Muita polícia nas ruas para combater o tráfico de drogas. No total, 16 mandados de prisão preventiva contra grandes chefões do tráfico no centro de Curitiba, no Cajuru e também no litoral, hein? A gente estava com imagem do litoral aqui, teve troca de tiros hoje lá. Uma das chefonas do tráfico em Curitiba morreu em confronto com os policiais num balneário em Matinhos. O Tiago Silva está acompanhando agora toda essa movimentação da polícia nesta terça-feira, dia 22, começo de primavera, nova estação. Qual a informação que você tem para a gente aí? Tiago Silva, bom dia para você. Pois é, Jásson, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Balanço Geral. Nós estamos aqui na Divisão Estadual de Narcóticos, num trabalho em parceria entre Polícia Civil e Polícia Militar. Muita gente na rua hoje à procura de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Jásson, você sabe que o tráfico de drogas alimenta outros crimes, como assassinatos, como furtos, como roubos. E aí a polícia, numa investigação que durou meses, conseguiu identificar uma quadrilha poderosa envolvida com o tráfico de drogas no centro de Curitiba, região de Pinhais, Cajuru, São José dos Pinhais e até mesmo no litoral. E aí hoje, logo cedo, nossa equipe acompanhou o trabalho da polícia nas buscas, nas prisões. Os policiais apreenderam drogas, apreenderam traficantes, houve confronto sim. Eu estou aqui com o Coronel Hudson, com o delegado Ricardo Casanova, trabalho em parceria aqui das polícias do Paraná no combate ao tráfico de drogas. A gente vai conversar primeiro com o Coronel Hudson, que deu apoio, que esteve junto nessa operação. Coronel, qual o resultado dessa operação? Trabalho satisfatório nessa parceria entre Polícia Militar e Polícia Civil? Boa tarde. Boa tarde. A operação foi um sucesso, essa integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. A operação vem ao longo de seis meses, um trabalho em conjunto de inteligência, de investigação. A Polícia Militar iniciou a operação vendo a necessidade de coibir os crimes decorrentes do tráfico de drogas na área central, que é furto, roubo, homicídio, latrocínio, esse tipo de coisa. Identificamos alguns traficantes em contato com o pessoal do Enac, que eles também tinham operação em andamento, também tinham alvos comuns, e nós optamos em realizar essa operação em conjunto. Fizemos todo esse levantamento ao longo de seis meses, e hoje houve a deflagração com em torno de 250 policiais de todo o Estado, policiais militares e policiais civis, para cumprimentos do mandado de busca, apreensão e de prisão. No litoral do Estado houve o confronto com duas pessoas, dois indivíduos, masculino e feminino, os quais lideravam a situação do tráfico de drogas na área central. O modo operante será esclarecido pelo doutor Ricardo do Enac, mas hoje, durante o cumprimento de mandado de prisão, essas pessoas reagiram à prisão, houve confronto ali na rua Paranaguá, número 27, em Matinhos, e os policiais da Rony tiveram que neutralizar esses indivíduos. Deixa eu aproveitar, então, o doutor Ricardo Casanova, que está aqui da Divisão Estadual de Narcóticos. Delegado, falando da importância dessa operação no combate ao tráfico de drogas, uma grande operação, um trabalho entre as forças de segurança do Paraná, e como é que vocês identificaram e chegaram a essa quadrilha? Boa tarde. Boa tarde. São três grupos criminosos, um no centro de Curitiba, que começou ali a investigação, com o trabalho de vigilância, observando ali eles venderem drogas, e com o tempo, com as investigações sendo aprofundadas, foi verificado que eles faziam aquisição de entorpecentes com outro grupo, em Pinhais, ou também com uma reunião criminosa instalada no Cajuru. Então, foi feito acompanhamento, individualização de condutas, foram presas algumas pessoas durante essas operações, durante a operação, inclusive com a materialização das condutas. Então, nós tivemos a arrecadação de quantidades significativas de drogas e armas de fogo durante essa investigação. E hoje, mais uma fase de investigação, a deflagração da operação, em que nós tivemos aí o cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva e 37 mandados de busca domiciliar. Ô, Jássio, a gente vai fazer o seguinte, eu vou continuar aqui com o coronel Hudson, vou continuar aqui com o delegado Ricardo Casanova. Já, já, a gente volta aqui da DENARC, inclusive com imagens cedidas pela polícia de flagrante, de pessoas comercializando drogas na região central de Curitiba. Então, daqui a pouquinho, a gente volta aqui da Divisão Estadual de Narcóticos, trazendo mais detalhes, mais informações dessa operação que colocou várias pessoas atrás das grades. Jássio. Beleza, então, Tiago. Daqui a pouco, a gente volta a tratar desse assunto. O Tiago volta com mais informações. É o seguinte, a terça-feira começou assim, com polícia na rua, essa operação toda aí, que a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho pra você. E aí E aí Obrigado.